e aí galera a gente vai começar mais uma vídeo aula hoje a gente vai falar sobre a estrutura de seleção se a estrutura desse comando em pascal ela obedece a seguinte regra se aí você coloca a expressão é nem você coloca begin end ponto e vírgula tá e aqui dentro entre o begin e o end desse se você coloca o comando 1 comando 2 e assim sucessivamente até um comando end de instruções é como se se essa expressão aqui é como se você escrevesse um novo pequeno programa dentro do programa já você está escrevendo como ele começa begin e end você precisa colocar o ponto em vírgula por causa disso que não se confundaria com o ponto do final do programa e aqui é apenas o fim do bloco de instruções que é o comando 1 até o comando n como é que eu executo esses comandos aqui esses comandos aqui dentro desse se desse if só serão executados se essa expressão aqui é se a expressão resultar no valor valor ele executa executa o if tá e se a expressão é tornar um falou falso ele não executa as instruções dentro do do bloco do comando C ele não vai executar isso daqui por exemplo, se eu tenho uma instrução aqui writeln e tal escrevo algo aqui dentro e logo após esse C peço para poder fazer mais uma writeln aqui para escrever novamente o que ocorre se essa expressão for verdadeira? se essa expressão for verdadeira todos os comandos aqui serão executados caso contrário, ele sai do C e vem já quer dizer, ele deixa tudo isso daqui é como se a expressão fosse falsa ele esquecesse de tudo isso daqui como ele apagasse e fosse diretamente para esse writeln aqui certo? mas se a expressão for verdadeira, ele vai executar esses comandos aqui essa expressão sempre tem que ser uma expressão lógica que retorne em true ou false para poder que isso funcione essa é a primeira estrutura esse é o if é simples tem mais um if que ele é o composto que é o se senão mas agora a gente não vai aprender então vamos aqui abrir o Pascalzinho e fazer algum exemplo para a gente ter noção de como funciona essa estrutura de seleção ou estrutura de seleção ou estrutura de decisão porque ela só vai ser executada os comandos dentro dela só serão executados se uma expressão for verdadeira ok? então vamos lá antes de tudo aqui a gente vai fazer aqui nosso cabeçalho o autor é Anderson Gomes da Costa a data a data de hoje é 17 de novembro de 2014 e a função é demonstrar o uso o uso da estrutura de decisão if só fazendo aqui antes de a gente começar o nosso programa vamos fazer só uma pequena tradução aqui tradução meio que eu leio den é como se fosse então begin é início deixa eu coloco aqui begin início e end fim certo? você tem então se fosse traduzido esse comando aqui seria traduzido da seguinte forma aqui tradução aqui logo abaixo seria se expressão é então início e fim desse comando tá? lembrando que o Pascal sempre depois de um comando ele é obrigatório o ponto e vir então a gente vamos aqui coloca aqui programming é estrutura estrutura decisão nome do meu programa tá? uses crt aqui variáveis aqui vou colocar uma variável qualquer mas pode ser qualquer outro tipo de variável mas nesse caso só pra explicar a estrutura eu vou utilizar uma variável do tipo inteira tá? que vai ser lida do usuário vai ser do tipo inteira e vamos aqui vou até separar um nome aqui o início do programa e o fim do programa aqui cli screen pra funcionar e outras coisas então a gente vai fazer aqui primeiro antes de tudo a gente vai ler esse nome né pedir ao usuário que informe o número inteiro depois de pedir o usuário digite o número inteiro a gente vai ler esse número que é erigln pronto aqui já temos separado informe o número inteiro já pedimos ao usuário ele vai digitar o número e vamos comparar esse número vamos primeiro verificar se esse número se esse número é maior do que 10 tá? e vamos fazer alguns comandos aqui dentro informando vou escrever apenas 2 reutln informando o número coloco aqui número coloco logo abaixo reutln é maior do que 10 tá? certo? esse é o primeiro se esse é comparando se o número é maior do que 10 agora a gente vem pra um segundo segundo se que vai verificar se esse número é menor do que 10 tá? begin end alt e virgo eu vou só com ctrl c e ctrl v aqui nesses comandos de white e end pra gente continuar aqui pronto e aqui eu vou simplesmente colocar menor tá? vamos ver o que que impõe lembrando eu vou olhando pra cá dentro desses comandos como a estrutura de seleção C é também um comando você também pode colocar outros comandos Cis aqui dentro tá? ou se você quiser quer dizer um atrás do outro um dentro do outro aí é que cai a questão de indeterminação não sei falar muito bem que é essa questão de recuo se essas instruções estão dentro dessa seleção C aqui eles vão você dá um só um certo espaçamento pra que essas coisas fiquem dentro dessa estrutura tá? como eu tô fazendo aqui percebem que aqui no Pascalzinho ele já auxilia com esse traçozinho aqui dizendo quais instruções estão dentro dessa estrutura de decisão e por último a gente vai fazer aqui só mais um só pra completar que é um número igual a 10, né? e lembrando das videoaulas passadas isso retorna verdadeiro ou falso e vamos escrever a mesma coisa o número é leutln aqui é igual a 10 tá? pronto aqui nós temos se esse número for que um usuário digitar for maior do que 10 você ele vai executar essas instruções se ele for menor do que 10 ele vai executar essas instruções aqui se for igual ele executa essas instruções aqui é o que a gente vai fazer nosso teste aqui informe o número é vou informar o número 10 o número 10 o número é igual a 10 certo? se vocês perceberem olha todos os outros comandos foram esquecidos porque esse daqui retornaram falso falso e o único que retornou verdadeiro foi esse daqui tá? aonde for verdadeiro a expressão ele vai executar os comandos que estão dentro ali agora eu vou fazer um número maior do que 10 que é 11 o número 11 é maior do que 10 e por último que é o último teste que a gente vai fazer é o se o número é menor do que 10 por exemplo 9 o número 9 é menor do que 10 pronto essa é a nossa estrutura de seleção que isso daqui é uma expressão você pode colocar expressões de vários tipos não só com números inteiros tá? expressões que retornem a algo algo verdade ou falso tá bom? lembrando se fosse eu comparar as duas expressões aí eu teria que colocar o end tal sempre separe as expressões por 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 parênteses tá? sempre englobe essa instrução aqui por parênteses toda expressão será colocada aqui dentro tá? mesmo que essa expressão seja feita também por outras sub-expressões tá bom? dentro dela isso aí pessoal até a próxima videoaula